A Guarda Municipal desempenha um papel importante na área de segurança pública. Desde o início dos trabalhos, foi comandada por Vicente, que já atuava no interior de São Paulo, e trouxe seus conhecimentos para o sul de Minas. Hoje o grupo conta com 11 guardas municipais, que estão presentes em diversas operações e desempenham trabalhos importantes no auxílio à comunidade. A avaliação de tudo o que foi realizado até hoje é positiva. Vamos dar uma nota de 0 a 10, 10. Por que eu digo isso? Tudo o que foi planejado, tudo o que foi a ideia do prefeito, como foi dito, ele visitou várias cidades que tinha a Guarda Municipal, ele viu a postura da Guarda Municipal de Engenheiro Coelho e se encantou com ela, ele gostou. E a gente implantou nos mesmos moldes e deu certo. Essa tropa decente, uma tropa carinhosa, com o trato com o público, respeita as leis e faz cumprir. Podemos avaliar que com o trabalho da Guarda há um ano, desde janeiro, praticamente um ano na rua, e a gente tem um retorno positivo, tanto da população quanto das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil. Esse trabalho conjunto que tem sido feito só veio a contribuir para melhorar a sensação de segurança e a segurança do município. Então, para a gente, esse investimento na questão de segurança, ela trouxe para o cidadão uma tranquilidade maior, sabendo que nós temos mais uma entidade trabalhando nesse sentido, que é a Guarda, veio então a agregar esse valor. Após muita dedicação, agora o comandante Vicente vai traçar outros caminhos e nomeou novos membros. A solenidade aconteceu na noite desta quinta-feira, no auditório da Prefeitura Municipal de Andradas. Comandante Vicente, da cidade de Engenheiro Coelho, comandando a Guarda Municipal de Andradas, passo a guarda ao seu comando. Comandante Tom, da cidade de Andradas, aceita a guarda do convite com grande honra. Anderton, que já atuava como subcomandante, agora assume a responsabilidade de coordenar o grupo. Quando decidiu entrar para a Guarda Municipal, sabia o quanto era essencial essa profissão e sentia feliz em dar um passo tão importante na carreira. Comecei na guarda, dia 24 de janeiro desse ano, como guarda mesmo após o período de formação. Tem sido um período de aprendizagem e de teste também, porque a gente vai aprendendo um pouco mais a cada dia, amadurecendo e lidando cada dia com a situação diferente, cada dia uma ocorrência diferente. E eu queria agradecer a população por essa confiança, porque a população tem aceito muito bem a guarda municipal e isso me torna muito contente. Eu tenho uma confiança muito grande no corpo da guarda, eu confio muito nos meus colegas de trabalho, a gente formou junto, eu conheço cada um deles, o potencial de cada um deles. Tenho certeza que todos eles vão se dedicar muito para poder trazer o melhor para a população andradense. Para o cargo de subcomandante, foi escolhida a guarda municipal Simone de Andrade, única mulher do grupo. Ela, que sempre atuou na área comercial, veio de outra cidade para Andradas, há dois anos, e decidiu ingressar na área de segurança. Hoje, vê seu esforço ser recompensado com a nomeação. Eu acho muito bacana você poder ajudar as pessoas, você poder chegar na hora que a pessoa mais precisa de você e de alguma forma você está trabalhando por ela. A guarda municipal de Andradas, como todos já sabem, está na rua desde janeiro do presente ano. Essa instituição foi criada para somar com os demais órgãos de segurança pública em prol da população. Estamos aí na luta, a gente, juntamente com os guardas, trabalhando em prol da população, fazendo o nosso melhor, ajudando quem precisa para todos os andradenses. O guarda municipal simboliza a segurança pública nos municípios, com a presença de profissionais de confiança que ficam atentos a todos os acontecimentos. Uma das formas de atuação é em parceria com outros órgãos, como Polícia Civil, Militar e CONCEP. Trabalho conjunto que reflete na proteção de toda a comunidade. É claro que a gente precisa dessa união para conseguir, porque ninguém faz nada sozinho. E na questão de segurança, que é uma demanda, uma reivindicação da comunidade muito grande, é preciso essa união. Cada um, cada qual, dentro da sua competência e trabalhando todos juntos, faz com que a gente consiga transformar isso em uma rede muito mais completa, muito mais ativa para o cidadão. Hoje a guarda atua em Andradas, diretamente na defesa do cidadão, através do telefone 153, qualquer ocorrência, mesmo quando a gente não pode estar atendendo, pelo motivo que seja, a gente está repassando ela, que seja para o SAMU, para a polícia ou para quem possa atender. A gente sempre procura dar uma resposta para a população. Mas diretamente nas ruas, a gente resguarda a vida dos cidadãos, evita violência, evita acidentes de trânsito, evita, faz blitz educativas. A gente trabalha também na... A gente remove animais perigosos das casas das pessoas, quando é o caso. Sempre quando a população busca a gente com algum problema, já teve gente parar na rua dizendo que queria se matar. Mesmo quando é um problema, não psicológico, mas pessoal da pessoa, que não tem muito a ver com a segurança pública, a gente procura dar uma palavra amiga, procura explicar, encaminhar, para poder estar ajudando a população andradense. No final da solenidade, o comandante Vicente foi homenageado e deixou uma mensagem para o grupo de Andradas. A mensagem que eu deixo é o que eu venho ensinando eles desde o começo, que eu venho falando. Honestidade e seriedade no serviço, porque a vida da população acaba estando na nossa mão. Então a gente tem que trabalhar com seriedade, com honestidade e responsabilidade.